Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que todos estejam conseguindo acompanhar as videoaulas. Estou sentindo falta nas aulas ao vivo, tá certo? Dos nossos alunos, estão com muitas faltas, lá nós estamos resolvendo exercícios, estou reforçando as videoaulas que nós estamos tendo, tá certo? E é tão bom porque a gente vai trocando ideias, os alunos vão fazendo perguntas, tá bom? Estou sentindo falta de vocês lá, tá certo? O Piva não assistiu nenhuma aula minha, tá? A Mariana também, uma aula bem assim, saindo, voltando, né Mariana? A outra entrou e saiu e não voltou mais, tá certo? O Eduardo também não está tendo compromisso, tá certo? O Vitão, né Vitão? Resolveu aparecer na última aula, me dá bem, tá certo? Estou contando com você lá também, tá certo? Gente, é importante vocês estarem lá, tá? É importante, tá bom? Porque aí a gente, vocês vão vendo, né, as dificuldades de vocês, a falta de observação, porque muitas vezes na hora de resolver os exercícios são questão de observar, tá certo? E a gente falando com vocês ali ao vivo, né, fica bem mais fácil, bem mais tranquilo, tá bom? Então, ó, desculpa aí a chamada, né, para esse começo de aula, tá bom? Mas eu preciso de vocês, tá certo? Os demais aí que continuem, né, se esforçando, fazendo as atividades e que vocês estão ganhando com isso, tá certo? Quanto mais vocês se esforçarem, maior vai ser a aprendizagem de vocês e o conhecimento vai aumentar, tá bom? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente trabalhou com o Teorema de Pitágoras, tá certo? Pitágoras, então, né, pai da matemática, ele fez uma descoberta sobre o triângulo retângulo, tá certo? Que nós podemos encontrar a medida de um lado, tá certo? De um triângulo retângulo, quando eu tenho dois, né, e o outro objetivo dele era certificar se aquele realmente é um triângulo retângulo. Para que ele seja um triângulo retângulo, nós temos que ter, né, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma do quadrado dos catetos, tá certo? Aí nós confirmamos se realmente ele é um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, tá bom? Hoje nós já, né, fizemos alguns exercícios na aula, certo? Vamos estar participando, né, das aulas ao vivo, refazendo alguns e reforçando toda a parte teórica e explicação, tá bom? Agora nós vamos dar, então, mais um passo no conteúdo. Nós vamos para a página 10, página 11, página 12 da nossa apostila, certo? 10, 11, 12 aí. E vamos falar sobre as relações métricas do triângulo retângulo, tá certo? Vamos continuar estudando o triângulo, figura de aumento de três lados, que possui um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, vamos continuar trabalhando com o triângulo retângulo. Agora, não vamos trabalhar apenas com as medidas externas, tá certo? Que a gente trabalhou, como Pitágoras, nas medidas externas, nas medidas fora desse triângulo. Vamos também trabalhar com as medidas internas desse triângulo, tá certo? Então, por isso é chamado de relações métricas, relação entre as medidas de fora e de dentro deste triângulo, tá certo? Relações métricas, então, relação entre as medidas de fora, que são os catetos e a hipotenusa, certo? E também as medidas internas, que nós vamos falar já já com vocês a respeito disso, tá? Para a gente relembrar, então, os elementos do triângulo retângulo, hipotenusa representado pela letra A, certo? Hipotenusa representado pela letra A. Essa hipotenusa, ela se encontra onde? No lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, o lado oposto. B e C são chamados de catetos, não é isso? O que são os catetos? São os lados que formam o ângulo de 90 graus, então, observe nesse meu triângulo aqui, um triângulo retângulo, porque ele possui o ângulo de 90 graus aqui, ó, ele é retângulo, tá certo? Hipotenusa é o lado oposto, certo? A este ângulo, então, aqui está o meu A, lado oposto ao ângulo reto. Catetos formam o ângulo reto, então, eu tenho o B e o C, tá certo? Pode ser contrário? Pode, não tem problema nenhum, C e B, tá certo? Mas a gente tem que começar a prestar atenção agora, porque eu estou trocando, certo? Porque uma coisa vai depender da outra, nessa situação, quando eu falo em relações métricas, trabalhando medidas internas e externas, tá certo? Então, olha só, primeira coisa, elementos externos, então, no triângulo retângulo, hipotenusa e catetos, tá certo? Hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto, cateto, lados que formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, tá certo? E representados, então, pela letra A, B e C, ok? Bom, agora nós vamos, então, trabalhar com as partes internas desse triângulo, tá certo? Relacionar as de fora com as de dentro, tá certo? Quando nós trabalhamos com medidas internas, nós vamos ver que, do ângulo reto até a um determinado lado oposto, nós podemos determinar a altura desse triângulo, ok? A altura é representada pela letra H, tá certo? Então, quer dizer que, do ângulo reto, do vértice que forma o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, até ao seu lado oposto, que é o lado chamado de hipotenusa, do triângulo, nós vamos ter a altura desse triângulo. Então, a altura é representada pela letra H, são medidas internas, tá certo, do triângulo? Aí vocês vão observar que tem mais duas medidas aqui, ó, certo? Essa medida que vai deste vértice até o encontro da altura, e da altura até este outro vértice, chamado de M e N, tá certo? M e N são letras simbólicas que representam para nós as projeções dos catetos. O que é essa projeção, tá? O que é a projeção dos catetos? Vamos imaginar, certo? Que a projeção é uma sombra que o cateto faz em cima da hipotenusa. Cada cateto, ele vai estar referente a uma sombra, tá certo? Imagina que eu tenho aqui um holofote, certo? E esse holofote está clareando este cateto B, tá certo? Os raios deste holofote pode focar, pode jogar luz, certo? Para cá e para cá, mas aqui vai aparecer uma sombra, não é isso? Quando nós jogamos esse raio do holofote aqui, tá certo? Esta sombra nós chamamos de projeção, ou seja, é como se fosse uma sombra projetada daquele cateto, tá certo? Então nós falamos que M é projeção de B, tá certo? E N é projeção de C, tudo bem? Então quando nós trabalhamos com essa ideia, é aqui ó, um holofote aqui, que está jogando luz, tá certo? A luz ela vai pegar daqui para lá e daqui para cá. Neste pedaço vai ficar escuro, porque esse cateto está tampando essa luz. Então quer dizer que aqui vai vir uma sombra, uma sombra do cateto C, tudo bem? Então significa que aqui nós temos uma projeção, tá certo? Uma projeção do cateto C. E aí vamos ter que sempre relacionar o cateto C com a projeção N e o cateto B com a projeção M, certo? Cateto B, projeção M. Cateto C, projeção N. Então professor, se eu quiser trocar o B e o C, posso trocar? Posso, mas tem que levar a sua projeção junto, tá certo? Então se eu colocar o C aqui, aqui passa a ser o N. Se eu colocar o B aqui, aqui passa a ser o M de Maria, certo? N de nariz, tudo bem? Então essas projeções são projeções dos catetos M e N, ok? Então essas projeções vão ser trabalhadas com a comparação com suas medidas externas, tá certo? Por isso eu desmembrei esse triângulo retângulo em dois aqui, tá certo? Quando eu fiz ele aqui, o H que é a altura, ele passou a ser o quê? Um cateto, tá certo? O M, esse pedacinho aqui, que era da hipotenusa, passou a ser outro cateto. E olha a hipotenusa onde veio parar aqui, tá certo? Mas eu não vou fazer essa relação com vocês, tá bom? A gente vai começar a trabalhar com essa relação, para que vocês consigam, certo? Aplicar as fórmulas. Na relação média do triângulo retângulo, tudo é feito com base na comparação. Como a gente estava trabalhando lá na semelhança, tá bom? Um lado está para o outro, assim como um está para o outro. Lados correspondentes, tá certo? Os lados correspondentes. Para que a gente consiga chegar aonde? Nessas fórmulas aqui, ó, tá certo? Nessas fórmulas. Então, nós vamos trabalhar com fórmulas de resolução de exercícios. São cinco fórmulas, tá certo? Para a gente aplicar em cada situação, para que a gente aplique e encontre as medidas necessárias. Então, nós vamos usar as relações métricas, a relação entre as medidas externas e internas, tá certo? Para que a gente possa encontrar medidas, ou seja, valores exatos para o tamanho dos triângulos. Tudo bem? Então, aqui nós temos a primeira fórmula. A primeira fórmula é A igual a N mais N. Vamos entender ela. Hipotenusa é A igual a soma das projeções. Não está aqui para nós? Tudo isso aqui é hipotenusa. Eu separei aqui, ó. Tudo isso aqui é hipotenusa, tá certo? E para ter a hipotenusa, não tem que fazer este pedaço de N mais este pedaço de N, certo? Então, hipotenusa é igual a soma das projeções, N e N, certo? Então, eu não vou ficar falando para vocês A igual a N mais N. Eu vou falar o nome dos elementos, tá certo? Hipotenusa é igual a soma das projeções, tá certo? Hipotenusa é igual a soma das projeções, tá bom? Depois, eu tenho a relação de que A vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, a medida da hipotenusa multiplicado pela medida da altura é igual a medida do cateto B vezes a medida do cateto C. Então, nós falamos assim, o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto entre os catetos, tá certo? Então, nós podemos relacionar com os nomes dos elementos para facilitar. Isso aqui vem de onde? Isso aqui vem desta comparação, quando eu começo a comparar, tá certo? Se eu comparar de forma similar, ou seja, de forma correspondente a cada lado deste triângulo, tá certo? Eu vou dizer, ó, este lado, ele está para este lado, tá certo? Este lado aqui, ele vai estar para este lado. Este lado, tá certo? Ele pode ser proporcional, não é isso? A este lado aqui, ó, porque este lado para este, este para este. Proporcionalmente, por quê? São dois triângulos, não é isso? Mas eles estão sendo trabalhados na medida proporcional. Então, eu começo a trabalhar com a relação entre estes lados, tá bom? Com a relação entre estes lados para fazer a proporção. Então, nós vamos sempre olhar isso aqui. Eu tenho, altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, tá certo? Eu tenho, B ao quadrado, cateto ao quadrado é igual à hipotenusa, vezes a sua projeção. Olha a relação que eu falei, B e M. M é projeção de B, tá certo? Olha lá, B e M é projeção, eles andam juntos, ok? Então, eu sei que o cateto B ao quadrado vai ser igual à hipotenusa, vezes a sua projeção, que é M. Da mesma forma, eu tenho o cateto C ao quadrado, é igual à hipotenusa, vezes a sua projeção, que é o M de nariz. Tá bom? Então, olha, C ao quadrado é igual a A vezes M, tudo bem? Quando que eu vou usar isso aqui, professor? Depende da situação, depende do exercício, tá? Depende de qual medida está sendo pedido no exercício, a gente vai aplicar essa resolução aqui, tá bom? Eu só quis deixar claro para vocês os elementos, tá certo? E por que que é chamado de projeção, altura, tá certo? Os catetos a gente já tinha visto na aula passada, a hipotenusa, tá bom? E aqui eu separei eles para vocês verem que eu vou relacionar, fazer lados correspondentes. Na posição de vocês está tudo bem explicado, mas ele acaba trabalhando, não, nós não trabalhamos sempre com essa comparação, certo? Para fazer os segmentos proporcionais, nós vamos trabalhar com as formas. Então, na página 12 de vocês, ele traz para vocês as fórmulas que nós vamos utilizar, tá certo? Na página 12, ele determinou as fórmulas ali para a gente utilizar. Essas são as formulinhas, o correto seria você deixar anotado no caderno de vocês, ou mesmo na própria postila, né, todos juntas, para vocês saberem, tá? Anotem os elementos, tá? Deixa eu se inscrever aqui, ó, elementos. Anotem os elementos, tá certo? E depois anotem as fórmulas, como que nós relacionamos cada elemento para a gente chegar a uma resolução de exercício, ok? Então, eu vou fazer com vocês agora, tá certo? O exercício número 1 da página 13, letra A. Exercício número 1 da página 13, letra A, certo? Então, eu vou apagar o quadro aqui, vou deixar a fórmula para a gente conseguir utilizar, a gente ver qual a gente vai utilizar aqui mesmo. Bom, então, vamos lá. Letra A, número 1, letra A. Eu tenho um triângulo retângulo, vocês estão vendo que ele é retângulo, por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, ele evidenciou para mim esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Ele está dizendo que está aqui, esse ângulo de 90 graus. Tá? Vocês estão vendo aí, mais, um amarelo mais escuro. Ele traçou para nós aqui, qual o elemento que é esse aqui? Altura. Não é isso? Olha só. Essas são as medidas que ele passou para nós. Ele passou para nós isso aqui, ó. Isso aqui, que parte do vértice do ângulo reto até ao seu lado oposto, chamado de altura. Então, aqui é o H, tá certo? Olha o que apareceu aqui, a letra M. M é o quê? Projeção do cateto B. Então, quer dizer que para mim aqui é o B, não é isso? Tá certo? E aqui para mim é o C. Tá certo? O lado oposto é A. Tudo bem? Lado oposto é A. Aí ele pergunta assim, ele mostra para nós aqui, ó. Essa medida aqui vale 5. Então, 5 é o quê para mim? O M. Tudo bem? 5 é o M. Então, significa que eu tenho aqui, ó, a projeção do cateto C. Tá certo? Se aqui está o M, aqui é o B. Ok? Então, eu tenho que começar a relacionar as medidas com os elementos que estão sendo representados para mim aqui. Aí ele pergunta, né? No ano de ano, o seado. Em cada triângulo retângulo, determina os valores desconhecidos indicados pelas letras. Qual que é a letra que ele indicou para mim aqui? Ele quer saber o valor da projeção M. Ele deu para mim a altura, deu a projeção M e ele quer que eu encontre o M. Então, eu vou olhar na minha fórmula. Qual dessas fórmulas aqui que se encaixa os resultados? Olha, eu tenho a altura, projeção M e a projeção M. Qual das fórmulas que relaciona as três medidas das relações métricas? H ao quadrado é igual a M vezes M. Não é isso? Então, é essa a fórmula que eu vou utilizar na resolução desse exercício. Então, eu vou ter aqui, ó. H ao quadrado é igual a M vezes M. Entendeu? A altura que ele já determinou para mim, que é 4 ao quadrado. M é o que eu quero saber, então eu vou repetir M. Tá certo? E M ele me deu o valor da projeção, que é o 5. Tá certo? Agora, o que eu faço? Vamos lá. É uma equação. Resolve, não é isso? Primeiro potência, depois multiplicação, depois adição. Vamos lá pelas operações contrárias? 4 ao quadrado é igual a 16. O 5 que está multiplicando, ele passa dividindo, então fica igual a M. Tá certo? Agora, M, então, posso inverter sem problema nenhum, não altera o resultado. 16 dividido por 5, ó. Vai 3 vezes 5, 15, sobra 1. Coloca a vírgula e acrescenta o zero, que vai dar 2. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então, quer dizer que M vale quanto? 3,2. Então, essa projeção vale 3,2. E se o exercício tivesse perguntado ainda a hipotenusa? Então, a hipotenusa não é a soma das projeções? M mais M? Então, eu ia fazer 5 mais 3,2. A hipotenusa é igual a 8,2. Tá certo? E aí, a gente começa a conseguir descobrir as medidas dos lados do triângulo retângulo. Tá certo? Fazendo as relações métricas. Mas, aqui, ele pediu para descobrir só o M. Fácil, não é isso? Vamos lá. Vamos para a letra B, agora. Vou fazer a letra B aqui, ó. Na letra B, ele trouxe outro triângulo retângulo. Deixa eu ver, não tem que me lembra. Ele trouxe esse outro triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Não é isso? Traçou a altura, tá certo? E ele mostra para mim essa medida aqui, ó. Quanto tem essa medida aqui? 13. Isso aqui é qual elemento? Qual elemento? Olha só. Aqui ele trouxe para mim os catetos 5 e 12. Tá certo? Ele trouxe para mim a altura. Ele trouxe a projeção M. E ele trouxe para mim o 13, que é o quê? A hipotenusa, que está oposto ao ângulo reto. Então, isso aqui é igual a A. Se M está aqui, este é o B. Este vai ser o C. Aqui é o M. Nem vou pôr, porque ele não pediu. E a altura. Então, o que ele está pedindo nesse exercício para mim? Para calcular a altura. E ele quer que eu calcule a projeção M. Tá certo? Então, nós vamos ter que procurar qual fórmula que eu vou usar primeiro. Tudo bem? Ah, professor, ele quer altura. Tá? Ele quer altura. O que eu tenho? Eu tenho a hipotenusa e eu tenho os catetos. Então, olhando nisso aqui. Olha, eu tenho a medida da hipotenusa. Eu tenho a medida dos catetos e M que é a altura. Então, eu posso usar essa fórmula? Posso. Para descobrir o H. A altura. Entendeu? Então, significa que eu tenho A vezes H, que é igual a B vezes C. Ou seja, o produto da hipotenusa com a altura é igual ao produto dos catetos. Tá certo? E da projeção? Qual que é? É esse aqui que eu preciso calcular. Ele me deu a hipotenusa e ele me deu o cateto B. Então, eu tenho cateto B e tem hipotenusa. E eu quero saber o M. Então, a fórmula que eu vou usar é B², ou seja, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Se o cateto é o B, a projeção tem que ser o M. Tudo bem? Essas duas fórmulas nós vamos usar para descobrir aquele resultado, mediante essas quantidades aqui. Tá bom? Então, bem rapidamente. O A vale 13 vezes o H, que eu quero saber, o B vale 12 e o C vale 5. Não é isso? Então, fica 13H, que é igual a 60. Então, o H é igual a 60 dividido por 13. Então, o H vai ser igual a quanto? Vamos lá, vamos fazer a conta? 60 dividido por 13, vou fazer aqui. Vai dar 5. Não, 5 vezes 2 dá 60, vai dar 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4, 1, 5, 52, sobra 8. Coloca vírgula, acrescenta 0. 5, não, vai dar 4 de novo, 6, 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 1, 6, com 7, 78, sobra 2. Já tem a vírgula que eu acrescento 0. Isso aqui vai dar aproximadamente, não é isso? Porque vai dar um número aqui, 20 vai dar 1, que é o 3. Então, vai dar aproximadamente, vamos colocar, aproximadamente 4,6. Essa é a medida da altura, certo? A altura aqui é aproximadamente 4,6. E agora a gente vai calcular, então, o quê? Vamos calcular o M. B ao quadrado, 12 ao quadrado, que é igual a hipotenusa, que é 13, vezes o M, que é a projeção, que é a pergunta do exercício. 144, que é igual a M, dividido por 13. Então, M é igual a quanto? Vamos dividir de novo. 144, dividido por 13. Pega o 14, vai dar 1, sobra 1, abaixa o 4, que vai dar 1. Sobra 1, vírgula, 0. Não deu, coloca um 0, está certo? E acrescenta o 0. Isso aqui vai dar o quê? Aproximadamente, não é isso? Mantendo uma casinha. 11, ok? Está certo? Então, acho que vai dar 11,1, se for coletar aqui. Porque 13 com 13 vai dar 7. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 1, 7, 8, 9, olha lá, 91. Vai aproximar, vai redondar. Então, vai dar M, aproximadamente, a 11,1. Está bom? Então, pessoal, não é difícil. É só a gente aplicar essas regrinhas aqui, essas formulinhas, na retação médica. O que eu preciso saber? Eu preciso conhecer os elementos. Está certo? Eu preciso conhecer os elementos e por que esses elementos estão fazendo essas relações. Está bom? Então, a relação médica é quando eu começo a relacionar medidas internas e externas do triângulo. Está bom? E observando o nome dos elementos que fazem parte para a gente conseguir ver o que eu preciso calcular. Ok? Pessoal, por hoje é só a nossa aula. Está bom? Obrigado pela participação de vocês. Está certo? Espero que vocês estejam entendendo. E qualquer dúvida lá na aula ao vivo, vamos descascar essas dúvidas aí. Está bom? Depois aí eu vou estar passando a relação de atividades para vocês fazerem para treinar isso daí. Está bom? Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.